Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, queridos irmãos e irmãs, terça-feira, Jesus das Santas Chagas. É, o Senhor das Santas Chagas, rezando pelos doentes com os doentes toda terça-feira. Senhor Jesus, por todos nós, derrame uma gota do seu sangue redentor. Senhor Jesus das Santas Chagas, me preserve de ser contaminado, mas se o for que eu seja curado. E hoje, segundo dia do Cerco de Jericó, segundo dia, convido você a fazer comigo. Quero saudar a todos que estão acompanhando pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa. AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar. Em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, pelos aplicativos, pelo YouTube Padre Banzotti, o mundo inteiro. Filhos queridos, vamos juntos, segundo dia do Cerco de Jericó. Quais as muralhas que você quer derrubar? Quais são as muralhas que você quer pedir, Senhor? Dá-me forças como Josué e os meus companheiros para derrubar esta muralha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, reza comigo, vai. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas e as do mundo inteiro. Pelas santas chagas de Jesus, curai, Redentor nosso, ó Deus, pelo nosso Redentor Jesus Cristo, as pessoas que mais necessitam. Curai as pessoas que precisam e estão agora unidas em oração, dia a dia, apresentando as intenções, colocando-as, derramando-as na Tua presença, Senhor. Senhor, Senhor Deus, o Teu Santo Evangelho nos fala. Deveis imitar os mestres da lei. Seguir o que eles falam, mas não as suas ações. Falam e não praticam. Mas Tu, Jesus, é diferente. Fala como quem tem autoridade. Senhor, falastes do fermento do mal, da aparência, da hipocrisia. Fala de ter os textos da Sagrada Escritura na testa, nos braços, mas não viver. Falas de ser cumprimentado nas praças públicas e serem chamado de mestres. Senhor, sois diferente, um mestre com autoridade. E é por isso, Senhor, que nós deixamos todas as demais referências e ficamos contigo. Nós queremos Te pedir, Senhor, nosso único mestre, Senhor. Nós queremos Te pedir, clamar e suplicar, apresentar nossa vida na Tua presença. Quando hoje, principalmente, rezamos pelos doentes. Quando hoje, queremos nos unir àqueles que estão nos hospitais, nas casas de recuperação. àqueles que estão em casa, amado Jesus e Senhor, Deus verdadeiro, se você está rezando e você está doente, coloque a sua mão sobre a enfermidade e diga, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Curai minha enfermidade. Filho, filha, filha, se no dia de hoje você se encontra ansioso por uma entrevista, repita de novo, pelo emprego, pela audiência que você vai ter, pelo exame médico que vai fazer, meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. vai dizendo isso, vai rezando e colocando-se na presença do Senhor. Senhor, nós estamos pedindo porque há muralhas que não escolhemos, mas elas vieram. Muralhas que vieram da inveja, depressão, desemprego, vício, doença. há tantas muralhas, Senhor, que se apresentam em nossa vida. Há mentira dentro de casa, no relacionamento matrimonial. Vai pedindo e se concentre e coloque diante do Senhor razão de nossa vida, motivação da nossa fé e vai dizendo, Senhor, faça um milagre. Uma gota do teu sangue pode derrubar, uma gota do teu sangue pode restaurar. mesmo que você esteja distante de uma pessoa, essa distância não é nada para Jesus. Se o teu sangue curar toda a ferida que há em mim, livre serei, Senhor. E eu desejo essa liberdade, liberdade nas minhas emoções, liberdade no meu pensar. É por isso, Senhor, que estamos pedindo derrube essas muralhas, derrube, Senhor, que aconteça na minha vida um cerco de Jericó, que aconteça na minha vida mais esta situação superada pelo teu amor, pela tua graça. Quero me unir a todos os mensageiros e mensageiras da Capelinha no mundo, no Brasil e no mundo e convidar você, que tal você se tornar um mensageiro, uma mensageira? aproveite agora o intervalo, 0 operadora 41-321-6060, dígito 1, fale com os nossos atendentes. Eu volto já. e me envia teu Espírito de luz. Você acredita em Jesus? Você acredita no Senhor? é quaresma, segunda semana e somos chamados a um voltar-se mais e mais para Ele, o Senhor. E hoje, esse Jesus que morreu por amor e nos ama profundamente e é por isso que nós podemos dizer, Senhor, pela tua paixão, morte e ressurreição, tem de misericórdia, compaixão, tem de piedade. É por isso que podemos dizer e eu fico imaginando que você tem uma cruz perto de você, é quaresma. Ainda mais que estamos fazendo o cerco de Jericó, vamos nos valer um pouco mais reduzido de ontem que você viu que o tempo é bastante escasso aqui, do livro As Muralhas, de uma cruz perto do rádio, da TV, do aplicativo que você me acompanha. É por isso que confiamos, Senhor, assim como curastes a tantos, libertastes a outros, faça um milagre na minha vida. Escute esse testemunho. Meu nome é Júlia, moro em Curitiba mesmo, no SIC. Eu gostaria de deixar meu testemunho. Essa semana, um rapaz ligou dizendo que estava com muita dor na coluna e o Senhor fez uma oração para ele e eu também, já fazia dias que estava com dor na coluna, já tinha tomado duas injeções, remédio, tudo e nada passava. Daí, nesse dia, eu tomei posse da graça e a minha dor passou. E o Senhor mandou marcar o dia e a hora. Foi dia 24 do 2, do 21, às 10 e 20, eu tomei posse da graça e o Senhor pediu para o rapaz ia ainda testemunhar a cura e eu estou testemunhando também a cura da dor da minha coluna. Amém. Deus seja louvado, Júlia. É isso mesmo, sacristão. Toma posse da graça de Deus. Toma posse da cura, Senhor. É aquele momento onde a pessoa se coloca diante de Deus e diz, é pra mim, Senhor. e o que é que faz a diferença é a fé. Por isso, Nosso Senhor quantas vezes disse, pela tua fé estás curado. Pela tua fé estás curado. Muito obrigado, Júlia. Porque além de tomar posse da graça, você se dispôs a ligar. Meu abraço a você que é de Curitiba, do SIC. Em Curitiba, onde pode acompanhar pela TV Evangelizar, canal 16, pela NET 13. Rádio Evangelizar é uma benção, né? AM 1060, 1430, FM 99.5, Clube FM 101.5. Maria Aparecida, que a paz de Jesus esteja com você. Amém, padre. Seja bem-vinda. Você fala de onde, Maria Aparecida? Obrigada, padre. Eu falo de Recife. Recife. Só que eu sou de Macururé, na Bahia, padre. Eu estou aqui em Recife. Seja bem-vinda. Minha saudação. Bastante ligações de Recife. Minha saudação a Recife. Como é que você me acompanha aí? Aqui é pela TV 47. É a Evangelizar. Opa! Toca a corneta, Sacristão. Evangelizar, canal 47.1, Olinda, Recife. E também tem a Rádio Recife, pois não, Maria Aparecida? Ô, padre, já tem muito tempo que eu gostaria de falar com o senhor, mas como não deu, já tive uma oportunidade, mas caiu a ligação. Lá no meu lugar, eu só consigo pelo YouTube acompanhar, ou assim, pelo aplicativo. Aí agora eu estou aqui que eu vim fazer uma cirurgia, né? Do nódulo no peito direito. E essa cirurgia eu já fiz, dia 19, graças a Deus, né? Tá. E dia 19 é que eu vou passar pela médica. Certo. Tá? Ela me dizer o tratamento que ela já disse, que é uma rádio, né? Mas eu estou muito em oração e quero continuar pedindo sempre a Jesus da Santa Chagas que me liberte desse mal. para que não precise, padre, eu fazer nem essa rádio, né? Mas se for, que seja da vontade de Deus e o mais rápido possível, né? Falou bem, Maria Aparecida. Nós temos que pedir assim, Senhor, curai-me. Repita comigo, Senhor. Senhor, curai-me. Curai-me. Que uma gota do seu sangue recaia sobre mim. Que uma gota do seu sangue recaia sobre mim. Agora veja bem, Maria Aparecida. A cura vem de forma direta ou também pode vir através da radioterapia, da quimioterapia. Então, no teu coração, diga assim, o que for, eu aceito, Senhor. Diga. Senhor, o que for, eu aceito. Mas se queres, mas se queres, tu podes me curar. Tu podes me curar. Maria Aparecida, isso que eu ia falar, filha. Isso que eu ia falar. E louvado seja Deus, porque você conseguiu fazer a cirurgia, está conseguindo fazer o acompanhamento. É, E já colocamos na presença do Senhor, estamos fazendo o segundo dia do cerco de Jericó. Peça que seja a derrubada deste mal no teu peito aberto. No teu peito direito. Tá bom? É, Padre. Tá. Quer deixar alguém em oração? Eu quero. Minha irmã Madalena, minha sobrinha Isis, e minha irmã Margarida, que ela tem um ombro e precisa de uma cirurgia, Padre, mas ela está assim, não quer fazer por enquanto e nessa pandemia que está muito forte. Ela pede sempre a Jesus para curar ela, para não precisar ela fazer. Sim. Tá bom. Está aqui. E levarei no altar do Senhor. Que Deus abençoe Maria Aparecida de Recife, TV Evangelizar, canal 47.1, Linda e Recife, Dom Antônio Saburido, Rádio Recife FM 97.5, Marcelo Pitanga. A Lenice, falei certo o seu nome? Falou. Seja bem-vinda. Você fala de onde? Sua benção, Padre. Deus a abençoe. Eu falo de Vazia Grande, Mato Grosso. Minha saudação a Mato Grosso. Como é que você me acompanha aí? Pela Rádio Bom Jesus de Cuiabá 92.7. Minha saudação a Rádio Bom Jesus e a Dona... Ai, mas Dona eu estou até nervosa, Padre, de falar com você. Olha, mas faz tempo que eu venho tentando, tentando e não consigo. Hoje é seu dia, querida. Hoje é seu dia. A gente fica até emocionada. Fale, abra seu coração. Eu estou ligando para me pedir uma... Agradecer uma benção, né? Que a gente recebeu. A minha mãe vivia muito doente, Padre. A gente levava ela no médico, tudo, e descobrimos bem o que ela tinha, né? Aí eu tenho o livro das muralhas, né? Aí eu peguei e comecei a fazer a novena, né? Com minha filha e a minha outra irmã. Aí fizemos durante nove dias. Isso foi o ano passado, antes do Natal, né? Certo. Até um dia a gente estava aqui fazendo e as duas não conseguiam ler o livro, Padre. Por quê? Parecia que tinha um negócio aqui dentro e não dava conta de ler, né? Entendi. Aí eu comecei a rezar, a pedir, Senhor, vem aqui, Espírito Santo, esteja aqui com nós. Aí fizemos a novena, terminamos hoje, graças a Deus. Amém. Ela está com saúde. Ela tem 74 anos. Como é que é o nome da mãe? Ilse. Ilse. É, Ilse Maria da Costa. Tá certo. E, então, peraí, graça recebida? Graça testemunhada. Amém. Você quer deixar alguém em oração? Quero deixar a minha filha, Rosemary, né? Que ela é muito ansiosa, Padre. Ela tem qualquer coisinha dela, ela já fica naquela ansiedade. Aí meu, meu genro, Paulo, né? Que também, por esses dias, também aconteceu um probleminha com ele. Estava muito ansioso que estava. Eu, minha outra filha, Cris Line, ele, ah, eu liguei aí, Padre, arrumei eles três como sócios. Opa! Eu e minha mãe somos sócios. Então, certamente, você, assim que eles fizerem a primeira contribuição, você vai receber um lindo mimo de São José para você colocar na porta da sua casa. Proteja e ampare minha família, São José. Obrigado por ser associada a multiplicadora, querida. Nada. Eu queria esse terço seu. Esse meu terço? Eu ainda falei esse dia que eu consigo ligar e eu vou pedir esse terço. Tá bom. Posso te dar um parecido com esse? Oi? Posso te dar um parecido com esse? Pode, pode. Tá bom. Eu vou te mandar. Por que que eu associei-me se eu mandou a pulseirinha, né? Isso aqui é do meu aniversário. Amém. Filho, eu tenho que ir para o intervalo e olha, você está fazendo o cerco de Jericó? Estamos, sim. Então, daqui a pouco, nós voltamos na página 49. Eu volto já, Lenice, mas eu vou mandar esse aqui, já que você me pediu esse, é esse que eu vou mandar. Que Deus abençoe. Queridos filhos e filhas, eu falava com a Lenice de Várzea, Grande, Mato Grosso. Ela nos acompanha. Minha saudação a quem nos transmite rádio Bom Jesus FM 92.7 de Cuiabá, Mato Grosso. Padre Henrique é o diretor. O arcebispo é Dom Milton Antônio dos Santos. Pegaram o telefone, o endereço dela? Ah, tá bom, para mandar o terço. Tá certo, a Lenice. Obrigado por você indicar novos associados. E você pode fazê-lo de todo o Brasil, 41-3233-4884, mandar um WhatsApp, pode mandar o formulário e vai receber esse mimo. Proteja e ampare minha família, São José, providenciai. Você que já é associado, indique novos. Você que já é, fez a sua doação do mês de fevereiro. Mês de fevereiro, até estou falando do anterior, que a nossa meta, a meta atingida foi bem inferior ao que precisávamos. Filhos queridos, vamos à leitura orante. Nós estamos no segundo dia do Cerco de Jericó e a leitura de hoje é a página 49. O texto, Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 a 7. Repito, para quem quiser procurar, na Bíblia, está lá. Mas para facilitar, eu fiz o roteiro e coloquei no livro As Muralhas. Você já o tem? Vê de presente alguém? Coríntios, capítulo 10, do 3 ao 7. Bíblia aberta, cartilha de oração. Bíblia sagrada, palavra de Deus, é Deus quem fala aos filhos seus. Carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do versículo 3 a 7. Ainda que vivamos na carne, não limitamos segundo a carne. Não são carnais as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações. Repito e preste atenção, vivemos na carne, é verdade, estamos sujeitos ao mundo, sujeitos à nossa temporalidade, e estamos sujeitos à nossa fragilidade. Mas, as armas com que lutamos, não são armas carnais. Você lembra daquele salmo? A vitória não vem dos arcos, nem dos guerreiros, nem dos cavalos. As armas com que lutamos, não estamos falando de armas revólver. Eu, particularmente, creio no desarmamento, sou contra o armamento. mas, não é isso que estamos falando, não é armar-se até os dentes, com revólver, faca e, defesas humanas. O que nós estamos falando aqui, fala São Paulo, as armas com que lutamos, são poderosas em Deus, capazes de arrasar fortificações, de derrubar você, às vezes, e eu estamos diante de verdadeiros, verdadeiras fortificações, verdadeiras muralhas que se interpõem no nosso caminho. E, se nós olharmos, nós vamos falar, não consigo, consegue. Qual o nome desta muralha? Depressão? Qual o nome desta muralha? Vício? Qual o nome desta muralha? Tristeza? Qual o nome desta muralha? Desemprego? As armas com que lutamos, são poderosas, que derruba, verdadeiras fortificações. Continua Paulo, nós aniquilamos todo raciocínio e todo orgulho, orgulho que se levanta com o conhecimento de Deus. Cativamos todo pensamento e o reduzimos à obediência a Cristo. Senhor, eu reduzo tudo, tudo que possa me dar uma falsa segurança, a obediência a Ti, Senhor. Estamos prontos também para castigar todos os desobedientes, assim que for perfeita a vossa obediência. Jogais as coisas pelas aparências. Quem se gloria de pertencer a Cristo, considere que como Ele é de Cristo, assim também nós o somos. Deus, Senhor, nós te pedimos em oração, vem intercessores, vamos juntos. E eu pergunto para você, quais, quais são as muralhas que você pede, ou a muralha que mais se apresenta hoje? Eu gosto de pensar no singular, porque então poderemos dizer, nós te louvamos, Senhor, por essas graças. tem uma muralha que se apresenta, eu não sei porquê, diga, de repente você vai dizer, padre, eu não sei porquê, eu estou mal, eu não sei. Claro que a grande muralha cesse a pandemia, por mais que tem gente que acredite, e tem até me afrontado, dizendo que Deus não tem nada a ver com essa pandemia, e não adianta rezar para Deus acabar com a pandemia. É verdade. Eu leio os e-mails, mas dane-se, siga a tua fé, infeliz. A minha fé é que Deus pode cessar, e está cessando. Senhor, derrubai as muralhas, essas muralhas que se apresentam na vida. Essa muralha é da discórdia, da mentira. Dá-nos, Senhor, as armas, armas da luz, armas de Deus, a Eucaristia, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, a palavra, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, o Santo Terço, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, o preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, as santas chagas de Jesus, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, a Santa Cruz bendita, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, os sacramentos, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, a poderosa força da oração, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, são estas as armas, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, São Miguel Arcanjo no combate, dá-nos, Senhor, as armas de Deus, São Pio de Pietreutina na defesa, dá-nos, Senhor, derrubar estas muralhas, marque lá, nesta oração, são poderosas em Deus, capazes de arrasar as fortificações, não são carnais as armas com que lutamos, e quando estivermos numa batalha, daem-me, Senhor, estas armas celestiais, eu já citei, se preciso, anote, no último bloco, nós fazemos, a oração da derrubada das muralhas, você tem gostado da leitura orante, que tal ligar, sobre esta semana, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2, eu volto já, queridos filhos e filhas, nós estamos no segundo dia, do cerco de Jericó, qual, nesta edição, neste, neste dia, segundo dia, qual a muralha que você quer derrubar, escreve, escreve, escuta este testemunho, meu nome é Maria José, moro aqui em Itabaiana, Sergipe, escuto o programa do padre, pela rádio Princesa da Serra, de Itabaiana, eu quero dizer, que este programa, me ajudou muito, muito, me converter a Jesus, eu era uma pessoa, muito ocupada, se ligava muito, nas coisas terrestres, não me importava muito, com as coisas de Deus, mas depois que eu comecei, a ouvir este padre, eu me converti, graças a Deus, escuto o padre, todos os dias, no programa das 10 horas, assisto o texto, da Santa Chaga, escuto o programa dele, aos sábados, de 11 para meio dia, uma catequese, muito importante para mim, eu tenho, alcançado, muitas bênçãos e graças, nesse programa do padre, sou uma associada, uma associada fiel, graças a Deus, eu quero contar, que a minha vida, começou a ter sentido, de uns 5 anos para cá, quando eu comecei, a ouvir o padre, com frequência, graças a Deus, tudo melhorou, na minha vida, graças a Deus, evangelizar é preciso, Maria José, querida Maria José, de Itabaiana, Sergipe, muita gente lá, inclusive, que com certeza, viriam para o retiro, estão sempre conosco, minha saudação Maria José, fico feliz de saber, que a sua vida, ganhou sentido em Deus, que você se encontrou em Deus, esse é o nosso objetivo, através da oração diária, seja pela partilha de um, superação de outro, dor de um irmão, nós, dia a dia, darmos passos em direção ao Senhor, foi o que aconteceu com você, meu abraço, Maria José, de Itabaiana, pela sua, como você mesmo disse, sua conversão, lá, quem nos transmite, a rádio, Rádio Princesa da Serra, AM, 830, Itabaiana, Sergipe, Mônica, que a paz, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com você, Mônica, Oi Padre, sua benção, Deus a abençoe, de onde você fala? Do Rio de Janeiro, Campo Grande, minha saudação ao Rio de Janeiro, e como é que você me acompanha ali, em Rio de Janeiro, Campo Grande? Rádio Catedral, aplicativo, Youtube, tá certo, então meu abraço, a todos que acompanham pelo aplicativo, e pela Rádio Catedral FM, pois não filha? É, Padre, eu tenho vontade de falar com o Senhor, desde o ano passado, dia 14 de maio, que eu tinha feito um pedido, na novena de Santa Rita de Cássia, de um amigo meu, que se encontrava em coma, há 112 dias, e ele teve AVC hemorrágico, e nesse dia, Padre, que foi o primeiro dia da novena, ele acordou, a esposa dele estava, 3 horas da tarde, rezando o Terço da Misericórdia, quando ela terminou de rezar o Terço, a enfermeira de lá, ligou para ela, ela fez uma videochamada, sim, e não podia fazer, mas fizeram, e ele interagindo, com a esposa dele, meu Deus, e ele já tem um problema, já tem um problema, não, tinha um problema na cabeça, né, que ele não ia, os médicos falavam que ele não ia voltar, e o Laerte, até hoje, esse ano, a cabeça dele, a parte da calota, saiu, nossa filha, ele teve que fazer de novo, a cirurgia, e Laerte está lá, vivo, e está em casa, Padre, Laerte, o nome dele, Laerte, Laerte, filha, diga, obrigado Jesus, obrigado Jesus, das Santas Chagas, das Santas Chagas, pela graça, e pela vida do Laertes, pela graça, e pela vida do Laerte, Mônica, e ele entende, tudo isso que aconteceu, ele está bem ciente, assim, está indo, é que acontece, ele estava indo muito bem, mas devido a ele ter feito essa cirurgia de novo, tem que começar tudo de novo, entendi, entendeu, mas ele está acamado, né, mas ele, antes de fazer essa cirurgia, ele já estava começando já, falar baixinho, mas para quem ficou 102 dias, em coma, 112 dias, 12, meu Jesus amado, ele teve um, é assim, já esperava, o Laertes sempre vinha na luta, pedindo a Deus, que ele, ele era mesc, né, ele sempre pedia a Deus, para curar-se, que ele tinha um problema na, tinha neurisma, para quem não sabe o que é mesc, é ministro, ministro extraordinário da Eucaristia, ministro, é isso, que Deus abençoe, Mônica, vamos, eu vou levar no altar do senhor, e vamos fazer esse cerco de Jericó, na intenção dele, já estou fazendo, tá certo, Mônica, mais alguma intenção querida? Quero, quero deixar a minha família, né, eu, meu esposo e meus filhos, que passamos por uma prova, diga o nome do seu marido, mas a gente vai vencer, e eu vou ligar para o senhor, e dizer que a vitória é certa, a gente conseguiu, qual foi a aprovação? E quero também agradecer a Deus, pela vida da minha mãe, que passou pelo Covid, né, e pela vida do meu pai, que ficou cuidando da minha mãe, e não pegou, o nome da mãe? Graças a Deus, aqui em casa também, nós não pegamos, mas é como o senhor fala, né, Jesus da Santa Chaga, me preserva, de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. Amém, Mônica? Deus abençoe, eu acolho a tua emoção, meu grande abraço, Rio de Janeiro, acompanha pelo aplicativo, Rádio Catedral FM, 106.7, Cônigo Marcos William, Cardeal Donorani João Tempesta, e olha, a Mônica falava, de Santa Rita, e não por acaso, meus irmãos, nós estamos, nas quintas eucarísticas, está no YouTube, a quinta eucarística passada, eucaristia em batalha e libertação, por intercessão de São Pio, e Santa Rita de Cássia, a santa das causas impossíveis, e não vai ser diferente, nesta quinta-feira, às 19 horas, gente, com público, sem público, espero você, pela televisão, pelo rádio, pelo YouTube, espero você, para a quinta, eucarística, quinta-feira agora, a terceira, quinta eucarística, São Pio, e como ela disse, Santa Rita, de Cássia, agradeço a Deus, a Santa Echagas, pela cura do Covid, do meu sobrinho, Irã Márcios, graça alcançada, testemunhada, lá de Araçatuba, São Paulo, filhos queridos, também você, já se inscreveu no YouTube, Padre Manzotti, olha, o que vem pela frente, é você interagindo, no retiro, é você interagindo, na quinta eucarística, é você interagindo, sempre comigo, e sempre, um conteúdo, evangelizador, seja no Instagram, Padre Manzotti, seja no YouTube, Padre Manzotti, seja nas redes sociais, pode perceber lá, inclusive, tem novidade hoje, Ivanir, que a paz de Jesus, esteja com você, Amém, Padre, sua bênção, Deus abençoe, de onde você fala? Eu falo de São Miguel do Guaporé, Rondônia, E como você me acompanha? Eu acompanho pela Parabólica, e aqui na nossa rádio, também tem uma rádio, que transmite Verdes Mata, Tá bom, filha, eu vou deixar você falar, que daqui a pouco, eu vou para o intervalo, então fale tudo o que você quiser, Eu vou contar três testemunhos, Padre, eu só tenho e eu agradeci. Vamos lá, bem rapidinho para dar tempo, o meu irmão, que bebia desde criança, Padre, eu e a minha mãe em oração, em oração, em novena, em novena, ele se libertou da bebida, e não era só bebida, Padre, tinha mais coisa, e graças a Deus, ele se libertou, Padre, hoje ele não bebe nada de álcool. Amém! E tem outra graça, Padre, que nós recebemos, meu e o meu esposo, nós vinha lutando, com o problema de saúde, nós recebia, o benefício era cortado, e sofria de novo, mais um tempo, e não conseguia, nem eu e nem ele, consegue muito trabalhar, eu tenho artesfície hematóide, ele tem o pulso dele, que é quebrado, e ele não pode trabalhar. Certo. Padre, em agosto, Padre, nós conseguimos a graça, nós dois aposentamos, no mesmo dia, nós recebemos o primeiro nosso pagamento, Padre, eu só tenho a agradecer a Deus. Louvado seja Deus, e o terceiro, Ivania? E o terceiro, a minha filha, Padre, que em janeiro, fez um preventivo, e deu uma ferida bem grande no útero, ela tem 21 anos, Padre. Tá. Aí, a médica, chegou o resultado, a médica não quis acompanhar ela, transmitiu ela para uma outra médica, em Jiparaná. Sim. E no dia de Nossa Senhora de Lourdes, ela passou com a outra médica, a médica olhou, Padre, o exame dela, e falou, realmente, você está com uma ferida bem grande no útero. Sim. Padre, para a honra e glória do Senhor, eu me apeguei à Nossa Senhora de Lourdes, e ela me ligou, foi atendida e já me ligou, mãe, eu não tenho ferida, ela só tem endrometite, e está fazendo o tratamento, Padre, e eu tenho fé, e para a honra e glória do Senhor, Sim. Ele vai fazer a obra por completo, na vida da minha filha. Louvado seja Deus, Ivanil, eu vou para o intervalo, e volto já. Eu falava com Ivanil de São Miguel do Gaporé, Rondônia, foi curto, mas três testemunhos edificantes. Meu abraço, Ivanil. Ela acompanha pela Sinal Parabólica Digital, lá tem Verdes Matas FM 87.9, Clenonilson Araújo, Diocese de Guajará Mirim, Dom Benedito Araújo. Filhos queridos, hoje é aniversário, Dom Hamilton Manuel da Silva, da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton que foi bispo auxiliar, queridíssimo. Minha saudação, também é aniversário da rádio, Miragem FM 104.9, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, e também é aniversário da minha irmã mais velha, Jandira Manzotti Libanore. Minha saudação, certamente, está lá com o esposo Olívio, acompanhando, estão sempre ligados em toda a programação da obra Evangelizar. Parabéns, Deus abençoe, Jandira. Filhos queridos, vamos juntos, vamos juntos rezar, vamos juntos clamar, só para que você se entere. nós começamos, marque ali, página 51, página 54, eu quero mostrar no livro, você já deu de presente para alguém, está com o livro na mão, nós começamos com o 54, o trechinho, e depois vamos para o 51. segundo dia, segundo dia, do cerco de Xericó, derrube as muralhas, Senhor, toca o sofá, força sacristão, soberano Deus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. eis a cruz do Senhor, pega a tua cruz, eis a cruz do Senhor, fugir potências inimigas, venceu o leão da tribo de Judá, estirpe de Davi, venha a nós, Senhor, a vossa misericórdia, como esperamos em vós, Senhor, escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Página 51, Deus Pai, em nome do vosso Filho, Jesus Cristo, e pelo poder do Espírito Santo, peço-vos a força, que deste a Josué, e seus companheiros, diante das muralhas de Jericó, seja dada a mim, e aos que fazem esta oração, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis as muralhas, das pragas, proferidas por boca, ou por contaminação, contra nossos antepassados, e nos dias de hoje, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis, todas as muralhas de maldições, vindas de nossos antepassados, e nos dias de hoje, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis, todas as muralhas do egoísmo, do ciúme, e dos vícios, Senhor Jesus, peço-vos, que quebreis todas as muralhas, brigas, contendas, intrigas, intrigas, desentendimentos, desentendimentos, dissoluções de casamento e de família, bem como todos os tipos de desunião, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis as muralhas, das dificuldades financeiras, da falta de emprego, das dificuldades nos negócios e no trabalho, a falta de dinheiro e de outras dificuldades assim, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis, as muralhas das doenças, sejam elas quais forem, principalmente o câncer, a depressão, a dependência de droga, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis as muralhas, dos maus pensamentos, das iluminações, das iluminações, da astúcia de Satanás, sejam das origens que forem, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis as muralhas, da vida, de toda a ação de Satanás, em toda a vida espiritual, e façais com que sejamos totalmente renovados, pelo vosso sangue, Senhor Jesus, peço-vos que quebreis as muralhas, de todo o ocultismo, do nosso passado, e agora, seja ele magia, sacrilégio, dependência, pacto, oferenda, consagrações, entidades malignas e espirituais, sejam das origens que forem, Senhor Jesus, peço-vos, que quebreis as muralhas, que impedem as obras de Deus, em nossa vida, toque o chovar, sacristão, Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a vós, que sejais glorificado, e que haja um novo Pentecostes em nós, acreditamos, na vitória que é nossa, Senhor Jesus, entregamos nossas vidas a vós, para que sejais glorificado, e que haja um Pentecostes em nós, acreditamos, na vitória que é nossa, amém, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoai, Senhor, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai, santificai, aqueles que mais precisam, abençoai nesta terça-feira, pelas santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Queridos filhos e filhas, lembra você, nós continuamos, nesta batalha, neste cerco de Jericó, Evangelizar é preciso.